Olá alunos do oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula? Então, olha só, na aula anterior vocês estavam trabalhando, teve toda uma explicação do pronome C e a classificação dele, não é mesmo? Agora vocês fizeram uns exercícios e eu vou corrigi-los com vocês. Prestem atenção, não são todos os exercícios, somente aqueles exercícios realmente que estão direcionados ao pronome C, ok? Vamos lá? Olha só, correção da página 89 da canção Minha Canção. Doce a música, silenciosa, largo o meu peito, solta-se no espaço, face a certeza, minha canção, do Chico Buarque de Holanda. Então, vocês podem observar o que nós vamos analisar na canção, nós vamos analisar o solta-se e face. Por que nós vamos analisar esses dois? Porque nós estamos trabalhando aqui o que? O nosso pronome C. O pronome C é diretamente ligado ao nosso verbo. A segunda questão que vocês têm aí era, com quem esses verbos estão fazendo concordância? Então, vocês podem observar, solta-se no espaço. O que que solta-se no espaço? A doce música. Então, música é o sujeito do meu verbo soltar. E face a certeza. O que se faz? A certeza. Então, certeza é o sujeito do meu verbo fazer. Então, vocês podem observar que ambos estão recebendo uma ação. O próximo que vocês têm aí será a questão 3. Na questão 3, vocês podem observar que a pergunta era sobre a estrutura deles. Se eles eram classificados em ativa, passiva analítica, passiva sintética ou passiva reflexiva. Então, a resposta é passiva sintética. Agora, por que passiva sintética? Vocês têm que observar que lá na minha canção o pronome é passivador. Qual é o pronome passivador? O C. Então, como nós vimos na aula anterior, o C nós encontramos na passiva sintética. Depois, vocês têm a questão 5, que é referente à tira. A questão 5, referente à tira, pergunta lá do trecho de pai novo funciona como sujeito ou como complemento do verbo? Então, nós temos que ver que ele funciona como complemento do verbo, visto que atribui um sentido a ele. Se ele atribui um sentido ao meu verbo, nós temos um complemento verbal. Na letra B, vocês podem observar que a pergunta é qual é a função sintática dessa expressão de pai novo? Nós podemos falar que a função sintática é objeto indireto. Agora, por que é objeto indireto? Porque ele tem uma preposição. Lembra quando nós estávamos fazendo as atividades? Se ele não tem preposição, eu tenho um objeto direto, o meu complemento. Agora, se ele tem preposição, eu tenho um objeto indireto. Já na pergunta C, que vocês tinham aí na apostila, está assim. Na oração, precisa-se de pai novo? É possível identificar o sujeito que pratica a ação desse verbo? Não, não é possível. Porque só ficamos sabendo quem está realizando a ação pelo contexto. Quem precisa de pai novo? A resposta a essa questão não está na frase. Então, observem bem. Se ele não está na frase, nós não estamos sabendo quem é que está praticando essa ação. Ok? Depois, nós vamos para o exercício da página 93. Na página 93, vocês têm lá o exercício 3. Que vocês estariam analisando se o pronome C, ele é classificado como PA, que é um pronome passivador, PR, um pronome reflexivo, ou IIS, que é o índice de indeterminação do sujeito. Atividade que nós... conteúdo que foi visto com vocês na aula anterior. Então, observem na letra A que vocês têm aí. Alterou-se a documentação. Esse C, ele está como? Um pronome apassivador, reflexivo, índice de indeterminação? Com certeza, vocês responderam como um pronome apassivador. Ok? Na letra B, nessa escola, estuda-se muito. Das classificações do pronome C, quais vocês colocaram? Índice de indeterminação do sujeito. Nessa escola, estuda-se muito. Vocês podem observar que o C, ele indeterminou o sujeito de vocês. Não dá para saber quem é o sujeito. Então, ele é um índice de indeterminação. Promoveram-se as atividades indisciplinares. O que nós temos aí? Nós temos um pronome apassivador, novamente. Na letra D, machucou-se gravemente. O que nós temos no machucou-se gravemente? Esse C me mostra um pronome reflexivo. Por que reflexivo? Porque ele praticou a ação e sofreu ao mesmo tempo. Olhou-se excessivamente no espelho. O que nós temos? Novamente, um pronome reflexivo. Por que um pronome reflexivo? Porque vocês podem observar que o sujeito praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Ele olhou e ele se viu nesse espelho. E na letra F, acredita-se em mudanças políticas. Nós temos, novamente, um índice de indeterminação do sujeito. Tá? Que vocês podem observar. Acredita-se em mudanças. Acredita-se. Quem que acredita-se? Ele indeterminou o meu sujeito. Então, é o índice de indeterminação do sujeito. Ok? Então, para a próxima aula, vocês irão fazer as páginas 97 a 99 da apostila. Ok? Espero que a correção vocês tenham acompanhado direitinho. Ok? Então, próxima. Veremos na próxima videoaula. Até mais! Tchau.